Mais gol Isso aí é maresia? O que? Meu ponto satia? Ontem foi triste? Não, triste é apelido, né? O mindset de hoje tá mais positivo? Nunca Meu mindset nunca tá positivo pra nada que eu vou fazer na vida Hoje uma amiga minha que te acompanhava em 2017 Viu na live e ficou em choque de como tu tá forte Oxi, mas eu nem tô Aparecendo do ombro pra baixo Marcos Como que ela sabe Que eu tô forte, mano? Ali as mina da Santin Problema social Avanço o espardal Eu me preocupo com as multas No bolsos real Onde é I8 Rasbo, vento, bate Qualquer time Chama, reta, consumam Seu estátio chegando Skyline Onde pesado Das carretas Das nave socada Onde eu chego Vagabunda Quer ser namorada Ela comentou que seu rosto mudou Eu mostrei você mostrando o bíceps E ela entrou em choque Meu Deus, cara Por que que você tem uma Uma foto de eu mostrando o bíceps, Gil? Que vergonha Pode mostrar o meu bíceps pra todo mundo assim, mano Beleza Beleza Aqui eu falei com o cara Beleza Aqui eu saí Aí é foda, hein Aqui já azedou já, molecada Nossa senhora Aqui é reset? Não, gente Não, não, não Isso aqui foi um tropeço, entendeu? Mas a run Ela vai Ela se estende além disso Ainda tem o shureke Ainda Não tem o que resetar agora Entendeu? Não adianta nada Eu ficar resetando Fazer esse começo perfeito E E Pelo amor de Deus E mamar pro shureke Entendeu? Ou pro giobo Vamos desenvolver Trauma de guerra Da palavra reset Mano, eu tô desenvolvendo já Eu tô desenvolvendo já Trauma, mano A run Não é sobre o tropeço De cinco outras vezes O CJ se levanta e continua É Você não vai acreditar Mas você cabia aqui Eu segurava você E dizia para sua mãe Esse menino vai ser melhor Menino do mundo, Migs Esse menino vai ser melhor Que qualquer um que conhecemos E você cresceu bom Maravilhoso E chegou a hora De você sair e conquistar o mundo E conquistou Mas em algum ponto Desse percurso Você mudou Você deixou de ser você Você deixava as pessoas Apontarem o dedo na sua cara E dizerem que você não é bom Eu vou dizer uma coisa Que você já sabe O mundo não é um grande acuíris É um lugar sujo Um lugar cruel Que não quer saber O quanto você é durão Vou te botar de joelhos Vou ficar de joelhos Para sempre se você deixar Você, eu, ninguém Vai bater tão duro Como a vida Mas não se trata De bater duro Se trata do quanto Você aguenta apanhar E seguir em frente O quanto você é capaz De aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Mas se você sabe o seu valor Então vá atrás Do que você merece Mas não adianta apontar dedos Dizer que você não consegue Por causa dele Ou dela Ou de quem seja Só covardes fazem isso E você não é covarde Você é melhor do que isso Rock and roll Pesado agora É ponto MP3 E aí, migs O que você falou, Marcos? Eu tava recitando O poema do Rock Balboa aqui Minha mãe tá aí também Papai xinho Como você lembra dessa porra? Mano, eu não sei, velho Tem algumas coisas específicas Que eu sei Que eu decorei Por seja lá qual motivo E eu não sei mais Esquecer essa parada Essa é uma das coisas Que eu sei de core E eu não sei mais esquecer E aí Caralho, toma! Ai, esse cheque pernudo gostou da perna do chureque. Ah, eu tinha que ter pedido pela esquerda, porque eu tô com gatinha ainda. Pra não tomar tiro na cara. Não vou pegar, peguei, peguei na real. Vamos fazer o básico, alright? Vamos fazer o básico da gameplay. Tá tentando pegar o World Record pra fazer vídeo, né? Claro que não, migs. Eu não sou estrupício, velho. Os caras do World Record são loucos, mano. Loucos das ideias. Ih, aqui fodeu, gente. Relaxa, vou fazer o básico. Eu não treinei a cobra, então não tem porquê eu tentar fazer skip, porque eu não sei, né? Eu não sei como é que funciona, eu não sei nem na teoria. Se eu sou... Por que que a porra da cobra me viu mesmo? Tu pintou o zero pelado, você é louco sim. Ai, migs, não sou não. Aqui é reset? Não, 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 não. Não tem necessidade ainda. Ou tem? Não sei. Será que tem? Como que ela te viu? Então eu não sei. Eu acho que eu demorei a passar ali, sei lá, também. Mano, eu acho que se eu só cair aqui sem pular, ela não me vê. Mas eu acho que é mais devagar fazer isso. E esse skip aqui, ó. Foda, migs, você exicou a minha gameplay, irmão. Deixa eu... Ele tá tentando zerar o jogo em speedrun. Gente, eu vou... Fazer o básico. O básico? Poxa, eu tinha tido mandado muito na luta contra o Jureu, o Bluesão. Relaxa, migs, essa é pra você, meu campeão. Mr. Tito, valeu pelos cinco meses, estamos juntos. Passando pra falar que o episódio novo do Balela com o Leonel, quanto o vídeo do Mindvillão ficaram very poggers. Estamos juntos, Mr. Tito. É pra peixinho. Pidoto, valeu pelo Prime. É nóis. Gente, vou completar a run agora, tá? Antes que eu perca meu mindset. Tô aqui te dando sorte, pai. É pra peixinho. E a dona moça, migs. Cresceu o dentinho, cresceu o dentinho. Já caiu o dentinho? Esqueci o nome da sua filha, mano. Eu sou um péssimo tio, velho. Amigo, ela vai fazer três anos já. Então, mas eu não sei que hora que... Luna é a Luna, papaizinho, lembrei. É... Lembrei não, né? Você me disse, na verdade. Eu não sei que data que cai o dente. Que data que cai o dente. Cara, os dentes com 18? Com 18, né? Depois que você vai no jogo do Palmeiras, toma um soco na cara, porque você foi com a camiseta do Corinthians. Caio pelos 5, 6? Gente, deixa eu concentrar aqui. Vocês estão me desfocando. Olha o timing agora, que eu não vou errar aqui, ó. Perfeito. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Aqui eu fiz o trampo certinho, hein? Os dentes começam a cair a partir dos 7, não é? Sei lá. Ele lembra aquela frase todinha, não lembra o nome da menina. Porra, mano. É que meu cérebro, ele se esforça com coisas que... Não são muito essenciais, mano. Ô, eu falei pra vocês da... Que o meu avô, ele me deu um caderno. É, escrito... Tipo, várias propagandas de rádio, que ele sabia de corde quando ele era mais novo, que ele ficava ouvindo rádio, né? E aí, ele me mandou o bagulho escrito perfeitinho, assim, tá ligado? Propagandas completas. Pro meu neto, eu vou dar um... Um caderno escrito a frase motivacional do Rock Balboa, entendeu? Esse é o ponto. Eu vou estar lá com 85 anos e eu vou saber essa porra de cor ainda. Rock Filho? É. Como assim? Que Rock Filho, mano? Entendi. Ele vai achar que ia ter o discurso. Se for, eu nem preciso contar que era do Rock Balboa, né? Ou na última run, deu uma merda na monja também. Ai. Deu uma merda na monja também, né? Mas foi porque eu joguei a poeira no chão sem querer. Ah, vai se foder, irmão. Ah, vai se foder, irmão. Resetei. Não resetei, não. Resetei, sim. Boiou, hein, Capango? Por que eu boiei, mano? Mano, o bagulho não quis funcionar, velho. O bagulho não quis funcionar, velho. Saudade de quando eu passava do começo da run, mano. Parece que cada vez que eu jogo esse jogo eu tô pior. Mas faz sentido, porque no começo eu tô mais cauteloso, entendeu? Agora eu tô tentando fazer mais rápido, eu tô mais inconsequente. Você é corajoso pra aprender Sekiro? Eu tenho medo desse jogo. Migs, não é só você, mano. Muita gente... Eu descobri que muita gente tem medo desse jogo, mano. Você sabia que no mundo todo tem 280 runs só desse jogo? Nessa categoria glitchless? Com glitch deve ter menos ainda. Mas não é tão difícil igual eu achei que seria, não. Ah, mas é difícil, sim. Eu fiquei muito tempo na EMA e no Steam, mano. É mó difícil. Eu tentaria de Dark Souls 3, né? Porque você é nerd de Dark Souls, né? Eu não sou nerd de nada. Então eu tive que começar a ser nerd em alguma coisa. E osso nunca mais, né, cara? Você era nerd? Mas não tem como fazer speedrun de osso. Até tem, né? Mas eu não dou conta, não. E pulando é mais rápido que correndo? Não, acho que é, mas deve ser pouca coisa. Ah, filha da puta. Ai, quer dizer, desculpa. Xinguei minha mãe, zenguei. Obrigado, mamãe, pelos 500 bits. É que eu assustei, desculpa. Desculpa. Nossa. B.O. Olha lá, travou. Então, de queijo ficou pronto. Nossa, mano, que susto, cara. Xingou sua avó também? Nossa, que B.O., velho. É porque eu assustei. Barulho é mó alto. Minha mãe pagou minha mesada agora, gente. Ela lançou 500 bits pra mim. Um cheirinho de pão de queijo. Eu falei o tanto que eu devia com o moleque? Sim, né? Me mata, burro! Obrigado. Aqui eu fui, hein? Agora é só concentrar pra não foder com tudo, como eu faço todas as vezes. Isso aqui é foda, tá ligado? Beleza. Oi, mãe do Sérgio. É verdade. Minha mãe é mãe do Sérgio. Minha mãe, ponto Sérgio. Não, não, não. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Beleza, aqui eu repousei. Não perdi tempo? Nice. Mais zero, zero. É isso. Dá o death blow por trás. É bem mais rápido. É, mas eu não... Não tive tempo pra raciocinar. Tô ligado que é mais rápido. O básico aqui, né? Ah, mano, como é que eu faço aqui, velho? Toda vez... Tem vezes que eu tomo, tem vezes que eu não tomo. Não sei o que fazer. Minha mãe tá indo embora já? Tchau, babai! Matar o giobo em dois minutos? Ah, é... Pelo amor de Deus. Imagina um mundo em que eu mato o giobo sem passar a raiva. Esqueci de botar meu jogo espanhol. Incrível como eu lembro disso só quando eu chegar aqui. Aí é foda, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A primeira fase foi boa A segunda eu fodi com tudo Morrer é ruim Foi por um detalhe Foi bom, mano Agora é só eu fazer o trampo no boi lá, né? Armava eu fazer o trampo no boi Pensando positivo foi melhor que ontem É verdade, é verdade Beleza, Tchelo Beleza, professor Beleza, botalha Vamos Vamos Eles nunca vão entender Ai, na credito que me viu Bostiu Ai, é foda, hein? Ah, mano Vai se foder Olha esse figurante, mano ZT Não, tá tarde Ai Tem jeito ainda? Será que tem sal... E que existe salvação, mano? Pô, vai se foder, velho Como é que o figurante me viu nessa bu... Meu Deus do céu, cara Oi, meu Deus do céu Ai, ei, ei, ei Não. Siga Ai, ei Ai, ei 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 Saya Ei Ei Não consigo dar um parry nessa porra esse boi Aquele figurante te vê se você pular muito perto da parede Como assim, eu tenho que pular um pouco antes, é isso? Nossa, mano Eu vou morrer É claro, né? Desedei Tomei uma garfada aqui, velho Último reset Último Aproveita e bota em espanhol Nice, Murilo Obrigado por me lembrar Não sei porque que essa porra não... Será que é porque eu uso o Save Organizer? É... Onde é, será, hein? Que eu não lembro Voz espanhol Me llamo Brute que valeu pelos 31 meses, JP Albuquerque, valeu pelos 4, tamo junto Porque em espanhol Porque fica engraçado O giobo chega e fala Melamo Onde é, sim? Onde é? Vai... Onde é? Beleza Pronto Mano, é quase um jogo de corrida isso aqui, irmão Quer dizer, a ideia é a mesma, né Fazendo curvas fechadas Isso que eu quis dizer com quase jogo de corrida Curvas fechadas Seguindo o caminho em linha reta Maior parte do tempo Porque é mais rápido Mano, eu preciso saber o timing de sair desse pulinho aqui, velho Toda vez eu me embanano nele Melhor Toda mulher gosta de rosas Bom que resetando esse mundo véi de vez Eu vou ficar mais rápido no início do jogo Espanhol, os caras... Os caras falam dedé? Mano, eu espero que fale Ah, eu acho que não fala dedé, mano Eu imagino que não fale, né Saudades do dedé O Roberto também muda a dele, né Não sei, será que muda? Ai... 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 Como que me viu, truta? Vai sim mesmo, hein Isso aqui é foda, né O cara não toma me stun, não Movimentação de 3 mil horas de game Movimentação de 70 horas de game, né Não? Como será que fica beleza pura espanhol? Belecita pura? Belecita purita Sei lá Beleza, beleza pura Beleza Fala, Vini Matos Fala, Vini Matos O nome dele é Vini Matos Oh, sim Oh, sim Mamãe, eu Mas não vou nem pegar esse aqui Foda-se Se eu morrer no Giobo Eu já reseto Aproveitar que tá no começo, né Aí é foda Nossa, aí é foda Foda a molinha Vocês não estão entendido? Alba Que vem Para de correr, irmão! Ih, fui pro lado errado. Aí é foda. Para de correr, querrilho! Do lado da escada, hein, molecada. Assim mesmo que vocês queriam? Mano, essa luta até que foi razoável, né? O foda, mano, é que eu não consigo fazer com que ele não corra, mano. Eu tenho que dar pari no ataque certo. Mas às vezes parece que ele nem dá o ataque! Nem fureiro que meteu o CD no bagulho e gostou, teteia, do meu sequer. É que aqui ele tá saindo armadura, pô. Olha ele falando espanhol. Beleza. Beleza, beleza, porra. Qual a nota do dia de hoje de 0 a 10? Putz, complicado essa pergunta aí. Não sei, mano. Um 6? 6 é bom? É, tipo assim... Não foi top, mas também não foi paia. Ah, me viu, velho. Ah, vai se fuder. Eu odeio jogar esse jogo, irmão. Não sei, cara... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Ah, vai se fuder, mano Tá bom ainda, não tá ruim, vai Eu podia não ter morrido só Se eu não tivesse tomado tanto dano Pra alguma coisa, que eu não sei o que foi Que aconteceu Beleza Esse periquito me fez desistir do jogo Que periquito? O boi? Ou esse rapaz que vai Uuuuh Ah, nem fuderam Eu ia acertar de primeira, mano Ah, os periquitos do telhado Boa Demorou menos do que podia Quer dizer, demorou mais do que devia Mas tá bom também, né? Enfrenta-te-me Enfrenta-te-me Aí é foda E aí é foda-te-me E aí é foda-te-me E aí é foda-te-me Quase que deu bosta aqui, hein? Mas essa luta aqui é uma das que eu mais tenho facilidade Vou fazer igual o... O Eddick Ele fica aqui, ó Não fica? Não fica? Não fica? Não fica? Salve Diálogos Perfeito Me lamo Essa parada da speedrun é passo automático? Passa Hoje em dia passa Já se foi o dia... Mano, eu não sei nem como funciona esse bagulho, na real Se é pelo load de alguns certos arquivos Ou se é... Não sei lá como é que funciona essa porra Eu queria saber como é que faz Ai Ai Dei mole aqui, hein O de Hollow Knight é pelo save? É mesmo? Será que essa aqui também, rapaz? Será que essa aqui também é, rapaz? Valeu Pronto É por gatilho Abrir uma carta, uma certa porta Ou ganhar certo item, se não me engano É então, eu imaginei que fosse dessa forma Ai Gente, eu vou fazer o básico? Vou fazer o básico Demorou? Aqui eu não perco muito tempo pegando esse dinheiro aqui, não Eu vou fazer o básico Tu fala isso toda vez? É porque eu poderia não pegar isso aqui, entendeu? Não faz... Não é essencial pra run Tu fala isso toda vez e não faz o básico Ô louco, mano Demorou Tô aqui tentando Tá ligado? Pra caralho Tô tentando pra caralho Sai da minha frente, maluco O CJ O CJ Errei o time do pulo Pô, eu tinha que ver como é que é que eu faço ali Porque... Eu não sei se eu caio direto no tronco Ou se eu tenho que... Se eu tenho que usar o foda-se Dedê, ele falou Dedê Yes Yes Oxi Esse anão nunca tinha dado esse tirinho em mim, velho Por que ele fez isso agora, hein? O que ele fez isso agora? Não, não Toda vez Não, não Toda vez Ele fala Robert Porra, mano Por que que em espanhol O cara fala Robert E em inglês ele fala Roberto, mano Não faz nem sentido essa porra O que ele fez isso agora? No, não faz nem sentido esse porra O que ele fez o que eu faço? O cara faz Ele faz Ele faz Quase que eu caí, para a frente Eu salvei 30 segundos? Quase que eu peguei Eu vou tocar o sino For good luck For good luck Estamos cheios das piadas internas, hein, mano Quem não viu o Glitchless da Silva Não vai entender Cheios das piadas internas Agora é a hora que o meu jogo crasha Cheguei agora, eu tô por fora das piadas internas Isso que é foda, mano, mas relaxa, sei lá Um dia você fica por dentro, eu acho Beleza pura, good luck Vamos, vamos Nossa, mano, é só piadas internas Por isso que o meu gameplay não vinga, entendeu? Por isso que o meu gameplay não vinga Você vê a live do Casimiro, o Casimiro Faz piada para o grande público Ele não fica de piadinha interna A galera chega aqui e não entende porra nenhuma Fala, mano, o que é Glitchless da Silva? O que é esse cara tá falando? O que é for good luck? For good luck Vulgos é buceta, é Vulgos é buceta da Silva Ah, mano, toda vez eu faço isso O AMG esqueceu de pegar as cinzas Não, mas eu não tinha que pegar aquelas ali não, pô Tinha? Eu não tinha não Aquelas ali eu não sou obrigado a pegar não Vou pegar uma para garantir ali na cobra Ai, não Acho que tinha Eu acho que não, hein Mas beleza, qualquer coisa eu pego lá na cobra Lá na cobra tem Aqui eu fui em furos É isso que acontece Quando eu falo aqui eu fui em furos E não espera o bagulho resetar Meu amigo Nossa, que B.O. Ai, mano, eu vou continuar, velho Vou pelo menos completar essa porra Sei lá Bom que eu treino o Masqueico Eu treino o Aema e o Ixin Você pegou o ídolo só da PTP Não peguei não, só Peguei? Peguei não Se tivesse pegado tinha nascido nele, né Continua não, não vale a pena Claro que vale a pena, doido Tem 70 horas de jogo Não valeria a pena se eu tivesse 3 mil Ah, mano, toda vez eu faço isso, cara E, tipo, eu peguei não Pronto. Ninguém vai me acertar aqui. Impressionante, né? O caralho tá estressadão já. Tô não, tô não, tô não. Agora eu vou fazer a luta perfeita aqui, ó. E aí eu não perco tanto tempo. Aí, assim mesmo? Nossa, eu ganhei muito tempo. A situação está terrível. Mais um e 32? Foda, mano. Será que a cobra vai me matar hoje de novo? Foi só uma vez. Foda, mano. Ele tá de bom humor hoje? Eu? Ah, não. A cobra. Entendi. Entendi. O que é lego? O que é lego? Fala, calangão. Demorou, chininho. Quer dizer... Ela fala chininho, né? Ela fala calangão, não. Confundi os nomes. Chininho, fodeu aqui, chininho. Vou morrer. Vou fazer o básico. Não, não. Não devia ter feito o básico, não. Meio de muito. Olha lá, tá vendo? Não precisava ter sentado nessa porra. Eu perdi tempo pra caralho agora, porque eu vou ter que usar o travel da fogueira. De fogueira, cara. Eu já sei que você tá jogando Dark Souls. Vixe, a run desandou. Desandou, porque... O Fallenzão tava ali na ponte. Ninguém me falou, mano. Que o Fallen tava ali. Pelo amor de Deus! Pulei a galinha. Ai, meu Deus. Pulei a galinha. Pulei a galinha. Ok. Ô, boa, Chininho. Vai trocando ideia com a galera, fazendo entretenimento, que eu não consigo fazer os dois. Agora é um momento delicado, Chininho. Eu estou num momento delicado agora. Porque eu vou ter que rebentar com uma monja, tá ligado? E o bagulho, se der errado uma vez, fudeu com tudo o que eu fiz até agora. Quer должен ser um momento Pluto. Ah. 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 Não, não. 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 Não, não.